O clima de sonho se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal Que é tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem sua criança vai olhar pro céu Fazer um pedido do velho joel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de tudo nessa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de tudo nessa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar E diz porque só no Natal é assim Que você nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem grande extinção O gesto, o suízo, o abraço, o que for O melhor presente é sempre o amor Se a gente é capaz de tudo nessa magia Se a gente é capaz de tudo nessa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de tudo nessa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Feliz Natal para todos Eu tenho certeza que a gente é capaz de tudo nessa magia Eu tenho certeza que a gente é capaz de tudo nessa magia